Você acorda de manhã e a primeira coisa que você faz é olhar o celular, então preste atenção. Quando você acorda de manhã e começa já a lembrar do passado, ou se conectar com coisas que o seu cérebro está acostumado, ou com o mundo que está à sua volta para preencher as suas emoções, provavelmente você está vivendo uma programação ou as emoções desse passado. Por que tantas pessoas andam ansiosas em relação à sua vida, num nível que ela vai multiplicar aquela ansiedade em relação ao que ela vê, ouve e sente? A partir do momento que você não para, não para o seu corpo, não para a sua mente, você vai ter um processo que vai piorar, emocionalmente falando. Então eu atendo muitas pessoas que estão, às vezes, numa situação de ansiedade de alto grau, até síndrome do pânico. Por quê? Porque justamente você vai acumular as emoções, vai acumulando emoções. O seu corpo tem uma memória emocional, as suas células têm memória emocional. A partir do momento que você está concentrando o tempo inteiro no passado, e não no que você vai construir no futuro, e não projetar as coisas positivas do futuro, você está deixando com que esse passado te consuma. Então para e medite.